Falaram que quem nasce pião nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu pro asa do playboy, a roça venceu